Vamos colocar a primeira reportagem do programa de hoje falando desta triste situação que nós estamos mostrando aí, dos dependentes químicos da Cracolândia, que foi desfeita no último domingo, mas pelo visto está se formando em outras regiões de São Paulo. Pelo visto não, já se formou em outras regiões de São Paulo. Na tela, roda aí. A Cracolândia não se resume a um lugar. É um conjunto de pessoas reunidas para vender e usar drogas, em especial a pedra que dá nome a estas concentrações, o crack. As cenas na Alameda de Nubueno registradas até a semana passada já se repetem há muito tempo em vários pontos da cidade. De acordo com o levantamento do Ministério Público, além do fluxo mais conhecido, outras cinco reuniões parecidas na região central merecem o nome Cracolândias. Também um ponto na Zona Leste e outro na Zona Sul. Na operação policial de domingo, a Alameda de Nubueno e a Rua Elvétia foram retomadas. Depois disso, de acordo com o Ministério Público, é impossível contar as novas Cracolândias pulverizadas pela cidade, que ainda se movimentam. A maior concentração de dependentes químicos está na Praça Princesa Isabel, a poucos quarteirões do fluxo anterior. As barracas estão montadas e a Feira da Droga está em pleno funcionamento. Pela cidade, são dezenas de micro-cracolândias. Aqui onde ficava o fluxo da Atena, é fácil a gente perceber a quem é interessante que a Cracolândia não morra jamais. As marcas estão lá. PCC, PCC, 1533. Aqui embaixo, mota, mais um PCC. A facção faz questão de demonstrar quem é que mandava aqui e quem continua mandando nas Cracolândias espalhadas por toda a cidade. O faturamento da facção, de acordo com a polícia, girava na casa dos milhões, com pessoas que vivem na miséria. 53 pessoas foram acusadas de tráfico de drogas na operação. Mas outras já tomaram os postos deixados vagos, alimentando os dependentes, que tinham sido deixados sem fornecimento de droga por alguns dias. Quase 2 mil foram atendidos nos programas da Prefeitura e do Estado e cerca de 100 aceitaram a internação. Para conseguir vagas para nova demanda, novos albergues serão construídos.